A polícia civil prendeu mais de mil suspeitos numa operação realizada em todo o país. Entre os presos estão traficantes de drogas, contrabandistas e ladrões de carros. Só no Rio de Janeiro foram mobilizados 2.700 policiais. Um dos alvos da operação foi o Morro do Estado, na zona norte da capital. Antes de ocupar a comunidade, os agentes tiveram em mãos mapas e as fotos dos procurados. Não houve confronto. Na parte alta do morro, os policiais identificaram esse homem. É o Guão Henrique Fernandes de Oliveira? É. Então, mandado de prisão contra o senhor. O senhor vai ser encaminhado para a delegacia. Lá o senhor vai ter o esclarecimento por causa de quê? Em todo o estado foram presas mais de 130 pessoas. Houve apreensões de armas, drogas e munição. Também foram recuperados carros e motos roubados. A operação PC-27 foi organizada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Houve ações nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O principal objetivo é promover a integração das polícias do país, fortalecendo o contato e a troca de informações. Em Porto Alegre, 149 suspeitos foram presos. Em Curitiba, 288 pessoas foram presas. Mais de 100 suspeitos foram presos em várias cidades do Rio Grande do Norte. Os mandados são relativos a diversos crimes, entre eles homicídios, tráfico de drogas e assaltos. Em Pernambuco, 400 policiais civis e militares participaram das operações na região metropolitana, no Agreste e também no Sirtão. Foram cumpridos 56 mandados de prisão. Em Lagarto, no interior de Alagoas, policiais invadiram uma casa onde estavam quatro traficantes que acabaram presos. Já em Aracaju, um homem tentou fugir pelo telhado das casas, mas acabou detido. Em Goiás, impressiona o número de policiais militares que foram detidos. A operação começou de madrugada. Nesta casa, os moradores são acusados de tráfico. Três são presos, ainda com as roupas de dormir. Outros 160 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 500 policiais participaram da operação em 33 municípios do estado. 101 pessoas foram presas. Um terço no entorno de Brasília. Em Goianira, uma cidade pequena aqui na região metropolitana de Goiânia, 25 pessoas foram presas. Entre elas, 18 policiais militares. Mais da metade do efetivo da cidade, que tem apenas 30 PMs. Eles são suspeitos de tráfico de drogas, roubo de carros e até homicídios. Eu fico decepcionado, porque nós esperamos o que de policiais militares? Que sejam honestos, que sejam defensores da sociedade e não marginais.